Música Esses dois temas que nós vamos abordar aqui é de extrema importância não só para os acadêmicos, para o meio em si de saúde, mas para toda a população de uma forma geral. Suporte básico de vida em parada cardiorrespiratória e o tema de obstrução de vias aéreas por corpo estranho, nós como cidadãos comuns podemos nos deparar com isso na rua, no shopping, na academia. Então a importância desse curso, desse tempo de treinamento vai ser para nós abordarmos esse tema, para nós divulgarmos exatamente o conhecimento acerca de situações que nós podemos salvar a vida de muitos pacientes. O curso vai ser dividido basicamente em dois momentos. Uma abordagem teórica simples e rápida e objetiva e uma abordagem prática mais extensa. com utilização de bonecos, de seminários realísticos, para que nós possamos ver na prática mesmo como que funciona o manejo de um suporte básico de vida em uma parada cardiorrespiratória e uma eventual obstrução de vias aéreas por algum corpo estranho que nós podemos nos deparar em qualquer ambiente, inclusive de ambiente de distração, como uma academia, um clube, uma churrascaria, algum lugar assim. Música Música Música